Jornal cancelado, gente? A continuidade do Chega Mais Notícias no SBT é improvável. Com 12 dias em quarto lugar e apenas 2,2 pontos de audiência na última quinta-feira, com a saída de Murilo Fraga, seu idealizador, há rumores de que pode ser substituído por reprises de Chaves, TV Pop. Será, gente? Eu acho que tem espaço para ambos, né? O ruim do SBT, gente, é que o SBT não consegue estabilizar nada nessa faixa em relação ao jornal, né? É uma faixa que o SBT não consegue realmente criar um projeto, Watson, e deixar, né? É, e deixar. Tipo, eles colocam lá e esse negócio estreou foi em agosto, não foi? Agosto. Sabe? Tipo, cara, são poucos meses, né? Gente, sendo bem sincero, eu acho que para um projeto desse aí se estabilizar no SBT, Watson, é uns 2, 3 anos. Nossa, tu acha que é isso tudo, fã? Eu acho. Até o público começar a sintonizar no SBT ali como uma opção, porque quem já está na Globo, está na Globo, quem já está na Record, está na Record, com o SP1 e o Balanço Geral. Até o público ver o SBT como uma outra alternativa ali, vai demorar uns 2, 3 anos. No mínimo, é igual o Primeiro Impacto. O Primeiro Impacto deu certo porque o SBT botou e deixou lá. Hoje, tem uma audiência cativa. O tá na hora vai ser a mesma coisa. Se estrear e deixar lá, pode ter uma audiência cativa. Tudo é questão, gente, de você deixar para consolidar. Sabe? Agora, tipo, estreou amanhã, aí daqui uma semana não deu certo, já tira do ar? Vocês estão entendendo? Como é que o público... O público, quando o SBT já estreia essas coisas, o público já tem a visão que é 2, 3 dias. Enfim... Comidinha de macho! Sendo que aí depois ela pergunta...